A mineração acabando na China, a pressão na China, interfere, vai ser ruim, não vai? Não, não faz diferença nenhuma. O que vocês acham? Mineração. Porque a galera posta a notícia lá, pega do Coen Telegraph lá e assusta no grupo já, né? Porque a China tá bloqueando as criptas. Essa notícia, inclusive, a cada dois, três anos eles postam a mesma notícia. Ah, dois, três anos, dois, três meses. É dois, três meses eles vão postando. Porque não tem mais notícia, eles vão... Não tem notícia, eles vão fazendo as mesmas notícias pra poder o quê? É alegrar, vender conteúdo. Mas é muito mais fácil, eu costumo dizer, sabe o quê, velho? É muito mais fácil a galera vender o medo do que vender tecnologia, velho. Dá mais clique, né? É muito mais fácil você vender o medo, velho. Bota lá, Bitcoin vai cair em 50%. Vai ter muito mais visualização do que tu falar que, pô, Bitcoin é uma tecnologia descentralizada que faz o sistema monetário, que não sei o quê. Então é muito mais fácil. E aí a galera vende muito mais medo do que... Agora vem de medo e vem de ganância, velho. Nos botar de notícia. A questão da mineração não faz mal, pessoal, porque assim, ó, o Bitcoin Core lá, que é o sistema que paga a recompensa pros mineradores, ele se autorregula a dificuldade caso parassem de minerar lá na China. Ia ficar muito fácil validar bloco, porque ia cair bastante competição da rede, né? Por causa das mineradoras. Só que se qualquer minerador de qualquer outro lugar do planeta continuasse minerando, ele ia conseguir sustentar a rede por causa do reajuste de dificuldade de mineração que acontece a cada 15 dias em média. Então a cada 15 dias em média, o algoritmo lá do Bitcoin Core, ele reduz a dificuldade de mineração e ele reajusta conforme a capacidade computacional da rede atual. Então se saíssem todos os mineradores da China, fechassem, não ia fazer diferença nenhuma no preço. Ah, legal. Não ia fazer nenhuma diferença na rede em si, na segurança da rede, até iria fazer uma diferença, mas ela não ia ser frágil o suficiente pra alguém conseguir fazer, por exemplo, um ataque de 50%. É porque tecnicamente na blockchain o que acontece é o seguinte, a blockchain não entende o tempo, então pra ela não existe tempo, não existe segundo, não existe minuto, não existe isso. O que é que existe dentro da blockchain? O tempo é contado a partir de blocos. Então a cada 16 mil blocos existe um mecanismo de ajuste da dificuldade de mineração. E é exatamente isso que o Augusto explicou. Então quando você tem esse ajuste sendo chamado a cada 16 mil blocos, essa é a beleza do Bitcoin. Essa é uma das belezas do Bitcoin, porque torna ele um ser vivo. Exato. Um ambiente que tá toda hora se modificando a sua, o seu meio ambiente. É um ser. Automático. O Bitcoin é um ser vivo que se adapta ao seu meio ambiente, que no caso é a capacidade computacional, que existe a cada 16 mil blocos. Por isso que no início o pessoal minerava 50 bitcoins com uma placa de vídeo simples. Mas à medida que o Bitcoin Core foi exigindo mais dificuldade pra minerar, aconteceu um processo de que você tinha que ter mais placas, então no início você tinha que ter uma placa de vídeo pra minerar da época. Não, podia ser até um notebook fuleraio. Um notebook tosqueira que validava os primeiros blocos. Só que à medida que a mineração e a exigência matemática pra resolver o desafio, ela aumenta, ela vai aumentando também a exigência do minerador ficar se aperfeiçoando pra se manter na rede, entendeu? E continuar recebendo a recompensa. Eu até me lembro quando comecei, quando eu conheci Bitcoin, eu tinha uma GTX 660 e minerava 0.001 Bitcoin por semana. Hoje se uma placa fizesse isso seria um absurdo. Um sonho. E depois ela foi evoluindo, só que se te saísse esses mineradores, ela se ajustaria pra... Isso. Cara, isso é muito da hora. Isso é um... Ela vai se ajustando conforme a necessidade, conforme a realidade. Conforme como está o meio ambiente dentro do sistema agora. Tipo assim, vamos imaginar, só um exemplo, não é que é assim, mas vamos imaginar que tivesse 100 computadores minerando Bitcoin. Então ele, com 100 ele conseguia manter a estrutura. Se caísse pra 50, ele ainda com os 50, depois de uns 16 mil blocos transacionados e criados, ele iria se reajustar a dificuldade pra que só aqueles 50 computadores conseguissem minerar a mesma coisa que antes, entendeu? Fazer o mesmo tipo de validação. Muito versátil, né? E o bloco na média tem que vir a cada 10 minutos. Então o Satoshi predeterminou que uma das regras seria o bloco vir na média a cada 10 minutos. Ah, o bloco pode vir com 50 minutos, o bloco pode vir com 2 minutos, 1 minuto? Pode. Mas a média, esse sistema de dificuldade faz com que ela sempre esteja se adaptando pra se manter nessa média de 10 minutos. Entre 8 a 14 minutos, média. 8 minutos foi os mais rápidos, mas é difícil ali sair dessa margem. Mas sai, às vezes até com 1 minuto sai. É, às vezes até com 1 minuto sai. 1 minuto sai, no outro minuto sai de novo, no outro minuto sai de novo, aí passa mais 40 minutos pra sair o... É, exato. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Então, assim, é um sistema que é muito bem feito, velho. É por isso que a parada funciona e tem tanto dinheiro dentro. Exato. 500 bilhões de dólares, mano, dentro do Bitcoin agora. Não é pouco dinheiro não, velho. Então, assim, é 500 bi, só pra galera ter uma noção, assim, de magnitude, sabe o que é? É a Vale e a Petrobras junto, tá ligado? O cara perguntou. E aquela P-Network com seminários de celular é zica. É boa pra... Olha a cara do cara. Major, de novo. Chama o diálogo pra tu. É, exato. O diálogo aqui, ó. Leva o diálogo nas costas aqui, ó. Vai descendo aqui pra baixo, tá ligado? Chegou aqui embaixo. Chegou aqui embaixo. Senta. Senta, Major, porque aqui... Olha o tamanhozinho do diálogo, ó aqui. Preto. Não precisa de um desse aí pra você. Aí, ó. Diálogo. Que é pra tu sentir o drama, Major. Caralho. Os caras vêm com Louvre Finance. P-Network, mano. Pelo amor de Deus. É pior que ele, eu vejo o pessoal postar aqui. Eu faço essa mesma reação, é cansa. A gente faz assim mesmo. Não é que eu posso explicar, velho, com esse cara que tá quase tendo um golpe. Tem uma outra...